A temperatura de 27 graus Celsius, um gás monotômico ideal, com pressão 4,8 vezes 0,7 Nm², ocupa um volume de 10 litros. Em determinado instante, são adicionados 10 kcal de calor ao sistema e seu volume não é alterado. Para essas condições, a variação de temperatura do gás vai ser de quanto? Então, como o volume não é alterado, podemos dizer que a quantidade de calor que o sistema recebeu foi usada apenas para aumentar a energia interna. O trabalho aqui é zero. A quantidade de calor vai ser 10 kcal. Então, já que uma caloria equivale a 4 joules, o ΔU vai ser de 40 kJ. E agora, para descobrir a variação de temperatura, eu posso dizer que o ΔU é 3,5 de NrΔT. Então, usando a equação de Clapeyron, pressão volume igual a NrT. Com os dados fornecidos, vamos encontrar o N. O volume tem que ser em metro cúbico. Esses 10 litros seriam 10 vezes 10 a menos 3. Como o ΔU é 40.000, após algumas simplificações, a variação de temperatura vai ser de 5.000 dividido por 300, que dá aproximadamente 16,7 Kelvin. Consultando os itens, você percebe que o item correto é o item C, porque é superior a 16 Kelvin. Beleza?